O Renato, e essa história de momento em que os policiais militares de Belo Horizonte prenderam ladrões das lojas americanas, Renato? Exatamente, a casa caiu militares da terceira companhia do primeiro batalhão foram acionados, Thiago, na madrugada, três e meia da manhã. Que isso, Renato? Ligaram o centroavento, tem dois bandratos do furto dentro aqui das lojas americanas do Brasil, a fura ali do Santo Ipigeire. Olha o tanto de dinheiro que eles levavam, Thiago. Rapaz, tinha dinheiro no caixa sim, Renato. 4 mil e dinheiro, muita boetinha, né, rapaz? A polícia chegou lá... Isso é dinheiro do caixa mesmo, né? De circulação, é. A polícia chegou lá, ouviu o barulho deles, entrou na loja, fez aquele adentramento, viram que eles haviam... Olha os pilas em ação! Olha ali, Renato! Bom kit pila, né? Moletom de capuz, boné... Caramba, olha lá, e carregando, hein, Renato? É, levando tudo, rapaz, levaram os celulares, dinheiro. Aí a polícia entrou, Thiago, viu que eles haviam entrado pelo teto. Ih, rapaz, no telhado, Renato! Olha o policial ali, Thiago! Cadê? Não tô vendo. Ali no cantinho, volta ali na imagem ali. Não viu o policial na imagem aqui ali, né? Também no cantinho ali, rapaz, ó. Ó, os policiais pegaram tudo aí, subiram o telhado, mas sujaram todos, correndo atrás, né? Correndo atrás do pila. Agora, eles viram que tinha uma escada. Ahn. Aí os policiais subiram no telhado. Um se entregou de pronto, falou, não, beleza, perdi, a casa caiu. Isso aí assiste o Alta Heróis Alerta, né, Thiago? Se entregou rapidinho. Se entregou, na moral. O outro continuou fugindo pelo telhado afora. E os policiais aí, Renato? Ali, ó, ali no cantinho ali. Ah, rapaz, eu tô vendo ele pregado na parede. Perigo, né, rapaz? O Renato, enchei de concertina, hein, ó. Enchei de concertina, né, o medo do telhado cair, dele se espatifar todo. Aí o outro fugiu e sumiu lá na neblina. O policial ficou lá um tempão, rapaz, procurando, entrando em outras residências, de outros lotes. E ali na Avenida Brasil são casos antigas, né? Você vê pelo telhado, tem telhados bem antigos, né? Então, perigo. Perigo desse trem cair, né, Thiago? Põe de novo a imagem do telhado, você vai ver. Só telhado antigo. Aí ele tava ali, ó, fazendo aquela busca, lanterna, procurando ali. Parece aí, filho, parece aí. Onde é que ele tava, Renato? Aí ele ouve um tossido. O cara tossiu? O Pedro tossiu. Aí achou. Sabe onde que ele tava? Aquela cena que tá deitada ali, ó. Onde tem o vagabundo deitado, o piloto deitado. Sei. Dentro do banheiro. Entrou no banheiro de uma empresa de energia solar. Ah, ele entrou no banheiro. Põe ele deitado ali, tem aquela cena dele deitada ali. Tinha do lado e ele tava deitado no... Aí, Renato. Aí, o policial. Olha o dinheiro na mão dele lá, Renato, ó. É, tinha mais de mil reais com ele. E ele tossiu, Renato? Ele tava lá escudidinho, mano. Será que o Vasco... O Vasco tava entupido e não aguentou e tossiu, Renato? É, não sei, né? Não sei que ele tossiu. O soldado Rafael já tava na cola dele aí, ó. A casa caiu. Põe a imagem dos policiais aí, grande serviço da Polícia Militar, gente. É, põe aí a guarnição. Parabéns aos militares da terceira companheira do primeiro batalhão. Aí, rapaziada. Ah, a casa caiu pros mandraques do fundo. Coloca palmas aí para o belo trabalho dos policiais que subiram no temer. Não é fácil não, viu? Não é fácil não. A turma vai atrás, Renato. É, um tempo de se machucar, né, Renato? É, e depois ainda teve que esperar o proprietário dessa loja de energia solar pra abrir. Porque como é que ia pular de novo o muro com o cara preso? Eles ficavam naquele espacinho ali, o cara ali com o preso ali, esperando o proprietário ir lá abrir pra poder sair com o preso. O Renato, e essa história dos presos em Karatim?